Nós, em 2014, saímos do mapa da fome da ONU, pois esse governo, ou esses governos do traidor Temer e de Bolsonaro, fizeram o Brasil voltar para a fome. Nós saímos em 2014, reconhecidos pela ONU, neste mesmo ano em que nós saímos do mapa da fome, outros dois países tinham saído também, porque a cada ano a ONU faz uma avaliação e vê quem saiu do mapa da fome por políticas, obviamente, nacionais efetuadas pelos respectivos governos. Conosco saíram a China e a Indonésia naquele mesmo ano. Veja bem, ninguém que saiu do mapa da fome até hoje voltou para o mapa da fome. Ninguém, nenhum país do mundo, nenhum país do mundo permitiu que uma das maiores barbáries contra a sua população tornasse a ocorrer depois de ter superado. E nós, nós fomos levados à volta ao mapa da fome do qual tínhamos saído em 2014. E hoje, o nosso país tem em torno de 19 milhões de pessoas em situação de fome, em situação de deficiência alimentar, tem mais da metade da população. Então, é uma, é uma, é um dos, para mim, é o maior, a maior evidência do fracasso desse governo, do fracasso dessa política neoliberal, é ter retornado 19 milhões à fome e mais da metade, e mais da metade a carência alimentar. Isso para não dizer de todos os desastres. O Pimenta estava me dizendo que aqui, aqui no Rio Grande do Sul, ele andou em algumas escolas e que elas estão sucateadas, que a parte elétrica está sucateada, que a parte hidráulica está sucateada, que as crianças têm uma situação precária de educação. Não é só a questão da qualidade da educação, mas é a questão da sobrevivência das crianças nas escolas. Então, esse é um processo gravíssimo. E eu vou lembrar a todos vocês que em 2019, logo após a sua eleição, o senhor presidente Bolsonaro visitou os Estados Unidos e lá reuniu, reuniu-se com a direita norte-americana. E para a direita norte-americana, ele declarou o seguinte, ele declarou que ele não tinha vindo para construir, ele tinha vindo para destruir o que nós tínhamos construído, porque o que nós tínhamos construído era nefasto. Ou seja, sair do mapa da fome, acesso à educação, à saúde, tudo isso era nefasto. E essa declaração que ele fez, hoje está expressa nos mais de 660 mil mortes e pessoas mortas.